Bom pessoal, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo da terça-feira, que se você não viu, veja, que é bem legal. É um unboxing deste livrinho, dessa revista, que é um programa do torneio do Japão de 74, que o Juventus jogou e ganhou. A gente vai falar sobre esse torneio aqui hoje. E aí pessoal, tudo bem? Bem, então hoje nós vamos falar sobre, não é sobre Adidas não, é sobre o torneio do Japão. A pretexto dessa revistinha que nós recebemos, que veio diretamente da Alemanha, se você assistiu o vídeo do unboxing que nós fizemos na terça-feira. Não me pergunte o que uma revista sobre o torneio do Japão disputado por um time brasileiro e um romeno estava fazendo na Alemanha. Provavelmente um colecionador de coisas de futebol alemão resolveu se desfazer disso, ele tinha isso na casa dele. Mas agradecemos a esse rapaz alemão que nos ajudou muito aqui. Um anônimo, um soldado desconhecido do manto juventino. Bom, com base justamente nessa revista, nós vamos tirar algumas informações muito legais. Porque o torneio do Japão é um torneio um pouco obscuro de informações, um torneio que, tanto quanto o Japão, tem seus mistérios na história. Mas a gente consegue descobrir muita coisa legal justamente lendo a revista. Eu não leio japonês. Eu me baseei no Google, que tem um aplicativo de tradutor muito legal que você bota o celular aqui em cima. E ele traduz o que está escrito. É uma coisa sensacional. Parece mágica. Não é feitiçaria, é tecnologia. E como já disse Joana Prado um dia. E aqui nessa revistinha, ela começa com uma cartinha de boas-vindas do presidente da Federação Japonesa, da Associação de Futebol do Japão. Está aqui. Ele diz aqui que o torneio é tradicional, já é disputado há nove anos. E ele está trazendo dois clubes de prestígio, dois clubes de boa técnica, para ajudar a desenvolver o esporte, o futebol no Japão. Tendo por base as participações futuras do Japão em torneios de futebol da Ásia e também na Olimpíada de Montreal, que aconteceria daqui a dois anos. E aqui em seguida nós temos a apresentação dos clubes que participam do torneio. O clube do Constanta, da Romênia, está aqui apresentado. E aqui é dito que esse clube estava fazendo seu cinquentenário também em 74, assim como o Juventus, que aparece em página dupla. Olha só que bonito aqui. Uma página dupla. É uma apresentação bem caprichada e muito legal. Ele fala aqui que o Juventus é um dos melhores times do Campeonato Paulista. Está sempre entre os quatro melhores, entre os quatro e cinco melhores, que é um time que consegue vaga para jogar o Campeonato Brasileiro. É um time que tem um técnico que foi eleito o melhor técnico do Paulista, que é o Milton Buzeto. Fala também que um destaque individual do time é o Luiz Antônio, jogador muito rápido, jogador muito veloz, habilidoso, que poderia até ser chamado para a seleção brasileira. Olha só que interessante. E aí depois, nós temos também as fotos dos jogadores que você vê aí. Sobre o Japão, é interessante a gente ver aqui que tem duas seleções que foram formadas. Uma delas aqui em inglês chama-se Japão Selection Team e a outra se chama All Japan Team. As duas seleções são formadas por jogadores muito jovens, por jogadores que a maioria deles vindo de universidades ou de indústrias. Porque o campeonato japonês da época, quando existia a J-League, ele era realmente baseado em times de indústrias e times de universidades. Aliás, nas divisões inferiores do Japão, abaixo da J-League, é assim até hoje. E aqui depois nós temos um histórico do campeonato, que é disputado desde 65. E a gente vê aqui como foram as competições anteriores. A primeira vez que esse campeonato foi disputado foi em 65. Aliás, eu não falei o nome, né? O torneio do Japão, ele se chama oficialmente Açaí International Soccer Tournament. Açaí não é o atacadista. Açaí é... Claro que não é o atacadista, né? O Açaí é o nome de um jornal. Açaí Shinbun, que é um dos maiores jornais do Japão. E ele patrocinava, ou organizava, sei lá, junto com a Federação Japonesa, o torneio. Por isso ele levava o nome do jornal. E a primeira edição foi em 65 e contou com a Seleção Japonesa, é claro, com o Aiká da Suécia e com o Torpedo Moscou da União Soviética. E desse torneio é o único que nós encontramos memorabilhas, coisas, lembrancinhas, coisas relacionadas. Você vai ver aí imagens de objetos que foram guardados por torcedores do Aiká da Suécia. Então você vê que, além dos juventinos aqui, como nós aqui do Manto Juventino, os suecos também têm torcedores que prezam pela história dos seus times, dos seus clubes, e guardam essas coisinhas. Aí tem até um chaveiro, um broche, não sei direito o que é isso. É o programa da época. Muito legal. E depois a gente vê aqui que muitos times soviéticos, búlgaros, participaram da competição, suecos também, e também times brasileiros. Nós temos registro aqui da participação do Palmeiras e do Flamengo, disputando o torneio do Japão antes dos juventos. Agora a gente vai falar um pouco sobre como foi o torneio, como foi a participação juventina, como foram os jogos, tudo isso. Vamos sentar aqui na arquibancada e ler os jornais da época. E aí Legenda Adriana Zanotto